Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Dá aquela rebolada na frente do paredão E já chamei a amiga pra balada Ela disse que não quer ir não Vai que tá com dor de cabeça, mas acho que não é isso não Fala que gosta de catuaba e de uísque pra chamar atenção Ficou louco na sarro dos moleque Ficou latendo com a chaca no chão A chaca no chão Pra cima! Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Dá aquela rebolada sobre a malta da vidão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra Vai, becona! E ela sarra, sarra, sarra até o chão Faz do quadra de tremendo na frente do paredão E já chamei a amiga pra balada Ela disse que não quer ir não Fala que tá com dor de cabeça, mas acho que não é isso não Fala que gosta de catuaba e de uísque pra chamar atenção Ficou louco na sarro dos moleque Ficou batendo com a chaca no chão A chaca no chão Vai! Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra Vai, becona! Vai, becona! E dá aquela rebolada só pra maltratar a visão Mas ela sarra, sarra, sarra Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Faz do quadra de tremendo na frente do paredão Quarto vinte Quarto vinte Quarto vinte Quarto vinte Fala assim pra mim, velho Lá vai minha saudade Beber os Danone Lá deixe a vontade de te ver Só me di uma vez na minha cabeça Eu já tô tendo a surra de chaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha O manda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Alô, Davi Pires Me ajuda, velho Vem, vem, vem Ó, tem vez Sinto falta de te ter aqui Sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você não acha nem na terra nem na lua O Tássio Silva chegou pra ajudar meu amigo Ricardo Atende o coração desse pobre cuidado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Eu sou Tássio Silva, bonitinha Me ajuda, por favor É quarto vinte, papá A sofrência é garantida Só aqui, hein Vem Ó, tem vez Sinto falta de te ter aqui Sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você não acha nem na terra nem na lua Alô, Davi Pires Davi Pires estourado Atende o coração desse pobre cuidado Vai Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Eu sou Tássio Silva, bonitinha Me ajuda, por favor ETS no comando Essa é a banda Quarto vinte, hein Tá estourada, moleque Me ajuda, por favor E ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de rouper Com seu namorado pra esquecer os seus problemas Ela bebe a festa na madruga com as amigas Que ela desestressa Tá estressada, coração Vai Tá estressada, desestressa Empina a bunda e quebra 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 Empina, 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 empina Vai E colocou melhor perfume Colocou a melhor beca A mina que era quieta Agora assina ou no sapega Colocou melhor perfume Colocou a melhor beca A mina que era quieta Pra cima Está estressada, desestressa Vai Empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra Dá estressada, desestressa Empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra Hashtag Cavite É bem essa no bom banco Dá empina em produções e a vendas Tá empurrando tudo moleque Essa é a banda 420 Hashtag Cavite Vai Ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de romper Com seu namorado pra esquecer os teus problemas Ela bebe a peça na madruga com as amigas E ela leva a peça Tá estressada coração Pra cima Dá estressada, desestressa Empina a bunda e quebra 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 Dá estressada, desestressa Empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra Empina a bunda e colocou melhor perfume, colocou a melhor beca A mina que era quieta, agora se dou no sapeca Colocou melhor perfume, colocou a melhor beca A mina que era quieta, joga pra cima, vai! Quarto Vite Tá estressada, desestressa, vai! Empina a bunda e quebra 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 Tá estressada, desestressa, vai! Empina a bunda e quebra 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 Tá estressada, é! Vem que o papai aqui no estresso, filha! EF.S. no comando! Quarto Vite Empurra, negona! A CIDADE NO BRASIL O final de semana, quarto 20 tocando, Cássio Silva dançando e as minas quicando E é baile que fala, né? Baredão que fala, né? O uísque que fala, né? É lama que fala, né? O novinho empinando, o bumbum na maldade, o novinho empinando, chora pra cima, vai! Eita, bumbum corvagem, eita, bumbum corvagem, eita, bumbum corvagem, vai! Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate, vai! Eita, bumbum corvagem, eita, bumbum corvagem, eita, bumbum, que bu, 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 vai! Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate No final de semana, quarto 20 tocando Tácio Silva cantando e as minas dançando E é baile que fala, né? Paredão que fala, né? Whisky que fala, né? É lama que fala, né? O novinho empinando o bumbum na maldade Novinho, joga essa porra pra cima, vai! E tá bumbum covazes, e tá bumbum covazes, e tá bumbum covazes Pra cima! Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Vai pro chão! Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Vai pro chão! E tá bumbum covazes, e tá bumbum covazes Vai pro chão, e tá bumbum covazes, e tá bumbum covazes Vai pro chão! Vai pro chão! Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Vai pro chão! E tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Vai pro chão! Esse negócio tem um pouco que bate, um pouco que sobe, um pouco que desce, eu adorei, eu adoro, olha lá, tudo isso. O final de semana, quarto 20 tocando, Tássio Silva cantando e as minas dançando. E é baile que fala, né? Quarelhão que fala, né? Uísse que fala, né? É lamba que fala, né? O novinha empinando um pumbum na maldade, novinha. Chora pra cima, quebra, quebra! E tá bumbum covarde, e tá bumbum covarde, e tá bumbum covarde, vai! E tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate, vai no chão! E tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate, vai no chão! E tá bumbum covarde, e tá bumbum covarde, e tá bumbum covarde, pra cima! E tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate, vai no chão! Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate É quarto ritmo, papai Elô, vai, baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma no bar Afogar as mágoas e depois se briegar E aí, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um adobar Afogar as mágoas e depois se embriagar Como é que é? Sei lá Uma suíte para poder relaxar Campa redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só acorde o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só acorde o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode, 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 véi Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É quarto 20, papá É Tassi, o Silvio no comando Dá-me pilhas para os sonhos Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV de casa Chega uma mensagem que eu não me esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo que eu sentia o mesmo gosto E quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu contei cada segundo Nós dois no quarto, rádio ligado no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar E naquela cama Noitei com o coração de feminino Jurei que te amava ao pé do ouvido Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar E já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não me esperava Com a proposta quase recusada Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo que eu sentia o mesmo gosto De quem tocava os pés no céu Daí pra frente eu contei cada segundo Nós dois no quarto, rádio ligado no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar E naquela cama Deitei com o coração de menino Jurei que te amava até do ouvido Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava até do ouvido Acima de suspeitas Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar A gente fala que é bom aqui ó Aqui ó Aqui no quarto ouvinte Já chamo de me encontrar? Pega receita Pra bebidas traduções Proibidas cadernão La queixou A gente fala que é bom aqui ó Praliga No quarto ó A gente fala que é bom aqui ó